E a nova diretoria da Ajorpeme tomou posse oficialmente e já definiu inclusive as prioridades para esse ano, entre elas a retomada do crescimento da economia local. Pandemia, fechamento do comércio, dificuldades para manter as portas abertas. Desafio para empresários e também para a Ajorpeme, a Associação de Joinville e Região da Pequena, Micro e Média Empresa, que há mais de 30 anos trabalha com os empreendedores. Eleito como presidente da associação deste ano, Jonas Tilp é o responsável por conduzir a entidade em um ano que é considerado de retomada. Nosso foco é principalmente cuidar das empresas micro, pequenas, médias e os MEIs, até porque tem muita legislação vindo a rodo dificultando a existência e a permanência dessas empresas dentro do Simples. Lembrando que a gente está saindo dentro de uma pandemia, muitas dessas empresas contraíram dívidas, elas precisam ter condição de poder parcelar essas dívidas, então essa é uma bandeira. Nós temos uma missão com a Amp, que hoje também é a Ajorpeme, de Araquari e de Barra do Sul, então hoje nós temos essa capilaridade para dentro dessas duas cidades. A gente quer se fazer presente, tornar o empreendedor mais forte dentro desses dois núcleos, através de capacitação e obviamente a gente quer trabalhar muito, e vocês vão ajudar isso, a comunicação da entidade, né? A gente entende que uma entidade para ser forte, ela tem que comunicar bem. Se 2022 gerar amostras de melhora, em 2021 o trabalho foi grande. Medidas que foram desde articulação com deputados para votação de projetos, que auxiliaram os empreendedores catarinenses, até o auxílio à sociedade como um todo. A gente conseguiu fazer muita coisa mesmo durante a pandemia, né? Em março, juntamente com a prefeitura, a gente conseguiu alugar tendas, instalamos tendas em frente de todos os postos de saúde da cidade, para que as pessoas se abrigassem do sol e da chuva, porque tinha muitas pessoas procurando os postos de saúde. Então foi um trabalho muito legal e muito gratificante, e fica isso, né? Fica isso na lembrança e vai dar saudade. O retorno dos eventos presenciais também foi comemorado. Foram cerca de 500 pessoas presentes, e a esperança de uma boa retomada para os associados da Ajorpeme.